Item 3, processo 48.559.07.2012.01. Reajuste a tarifas anual da empresa elétrica Bragantino S.A. a partir de 10 de maio de 2013. Diretor relator, doutor Antra Piptone. A Bragantino atende a cerca de 125 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona faturamento anual da ordem de 197 milhões de reais. As tarifas da Bragantino foram, em média, reajustadas em 2,34% a partir de 10 de maio de 2012, sendo 2% referentes ao reposicionamento tarifário econômico e menos 0,34% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme a resolução nº 1.289, de 8 de maio de 2012. A empresa Bragantino interpôs pedido de reconsideração contra o resultado da revisão tarifária, ou seja, o processo julgado em 2012, o processo anterior aqui da pauta, que foi analisado pela SFF e pela SRE, estando o opinativo das áreas técnicas, fundamentado na nota técnica 143, e que foi julgado e acatado nos termos da decisão anterior. Com respaldo na medida provisória nº 579, convertida na Lei nº 12.783, as tarifas da Bragantino Constante da Resolução Homologatória nº 1.289, de 2012, no último 24 de janeiro, elas foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração e de transmissão, além da redução dos encargos setoriais e da retirada de subsídios da estrutura tarifária. Então foi publicada a resolução homologatória nº 1.432, de 2013, e que serve de base para o cálculo do reajuste tarifário de 2013. E por meio da carta 217, a Bragantino submeteu o anel proposta de reajuste tarifário de 7,82%, a ser praticado a partir de 10 de maio de 2013. Em 30 de abril de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 150, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário anual de 2013 da permissionária, é o relatório. Já se manifestou sobre o processo de reajuste tarifário, vamos à fundamentação. O reajuste anual médio a ser aplicado às tarifas da Bragantino, a partir de 10 de maio de 2013, é de 5,20%, dos quais 4,78% corresponde ao cálculo econômico, e 0,42% referem seus componentes financeiros pertinentes a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores atualmente praticados pela concessionária, ou seja, aqueles que foram validados em 24 de janeiro, já com a redução tarifária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Bragantino é de um aumento de 6,51%, como ilustra a tabela 1. Nós temos o encaminhamento da alta tensão, que é uma elevação de 4,51%, e para a baixa tensão, de aumento de 7,64%. A diferença entre o reajuste médio calculado, de 5,20%, e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 6,51%, deve-se à retirada dos financeiros do ano anterior. Sobre os fatores considerados no reajuste, senhores diretores, cabe destacar que o percentual médio de IRT econômico foi de 4,78%, dos quais 3,15% diz respeito à variação dos custos da parcela A e 1,63% atualização da parcela B. E a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio, com a variação entre as revisões extraordinárias, a de 24 de janeiro, e o cálculo do reajuste de 2013, a participação percentual dos itens de custos da parcela A e da parcela B na composição do IRT, a distribuição da receita para cobrir o custo da parcela A e da parcela B, e a contribuição de cada um componente financeiro considerado para a formação do índice final de reajuste. Então nós temos os encargos setoriais representando uma elevação de 0,28%, o custo com transporte de energia, uma redução de 3,61%, e a compra de energia representando uma elevação de 6,47%. Então, o total da parcela A representou 4,59%, e o total da parcela B, 5,19%, o que conduz a um reajuste tarifário anual de 4,78%. Temos aqui na sequência a tabela com os financeiros, e se considerando o reajuste com os financeiros agregados, é de 5,20%. Vamos discretizar agora cada item desse. A parcela A, os custos da parcela A representam 68,41% dos custos da concessionária. O incremento desses custos responde por 3,15%, tudo o total de 4,68%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da Bragantino. Do que se refere aos custos com aquisição de energia, esses impactaram o reposicionamento tarifário em 6,47%, refletindo a variação de 7,30% de GPM e de 6,38% de IPCA. E a tabela 3 detalha a variação dos montantes e dos preços de energia em relação ao último processo tarifário. Aqui nós temos um mix que deixa de ser 131,15% e passa a ser 146,72%, um aumento de 11,88%. O que chama a atenção aqui é a aquisição de energia nova, que aumentou-se 10,8%, e essa energia nova, que era valorada a R$ 184,00, passou a ser valorada a R$ 214,00. E ela ocorre justamente para atender o crescimento do mercado e também a descontratação da energia existente devido ao término dos contratos. E essa energia existente cai praticamente 10%, e ela tinha um valor de 105% e passa a compor o mix a um valor de 112%. Então, houve uma troca aqui de energia de R$ 112,00 para uma energia de R$ 214,00. Isso, em grande medida, explica o aumento na aquisição de energia. Destaca-se ainda que, neste reajuste, estimou-se o custo de aquisição de energia relativo ao montante de recomposição da energia existente, sendo esse custo valorado pelo preço médio do CCAR da energia existente da Bragantino, nos termos do artigo 7A da Resolução 421, que foi alterada pela 496 de 2012. Para os leilões de energia nova, na modalidade de disponibilidade, por envolver parcela variável na composição de preço, considerou-se, para esse fim, o cálculo da cobertura tarifária econômica a nova previsão do PLD, aderente às disposições da Resolução CNPE-3, e as diferenças verificadas serão devidamente contempladas na apuração da CVA referente à aquisição de energia no próximo processo tarifário. Ressalta-se que a nova estimativa do PLD de R$ 295,06 é muito maior do que o valor considerado no último processo tarifário, que foi de R$ 166,80. Esse efeito, associado ao acréscimo de 10,8% do montante do contrato de energia nova e a evolução anual do IPCA, de 6,38, são as razões do aumento na compra de energia. Dentre os demais custos que compõem a parcelar, destaca-se a variação de 4,1% do ESS e de 13,5% do ProInfo. Destaca-se que o cálculo do ESS observou-se o disposto no artigo 2º do Decreto 7.945, publicado em 8 de março, que definiu que poderão ser repassados os recursos da CDE para cobrir esse custo. E, dessa forma, no IRT de 2013, foi considerada apenas a previsão anual do ESS associada à restrição de operação de serviços ancilares, bem como de energia de reserva, ao total de R$ 4.329.000. No que diz respeito à parcela B, os custos da parcela B representam 31,59% dos custos da concessionária. Seu incremento corresponde a 1,63% do total do índice de reajuste tarifário econômico. E, para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada do GPM de 7,30, subtraída do fator X de 2,11%. E aqui, senhores diretores, nós estamos no momento de definir o componente Q do fator X, que é a novidade desse terceiro ciclo. Então, o componente PD e o componente T já foram estabelecidos no processo tarifário ano passado, sendo o PD de 1,11% e o T de 0. Logo, temos um fator X de 1,1%. E agora será agregado o componente Q, que diz respeito à qualidade. O componente Q é calculado no reajuste tarifário, contemplando o desempenho da distribuidora. Ele foi de 1%, o componente Q, em razão da qualidade do serviço prestado ter se deteriorado. Então, teve um aumento médio do DEC e do FEC de 24,08% da concessionária. Então, dessa maneira, para atualizar a parcela B, considerou-se a avaliação acumulada do GPM de 7,30, subtraída do fator X, que considerando o componente PD era de 1,1% e agora agregando 1% para o componente Q de 2,11%. Então, o resultado no fator de atualização da parcela B será de 5,19%. Ele poderia ser de 6,19%, mas como a qualidade do serviço se deteriorou nesse ano, isso vai ser refletido na tarifa. É um sinal econômico que a ANEL está dando para as distribuidoras para que busquem aprimorar a qualidade do serviço. E, portanto, a atualização da Bragantino será de 5,19% no que diz respeito ao fator X. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita. E a gente pode observar que o custo de energia aqui é alto, representa 39,9%. Não chega a ser tão alto como o do anterior, que era 43,8%, o que o Edivaldo relatou. Mas aqui é 39,9%. E o custo do serviço de distribuição é de 23,9%. Sobre os componentes financeiros, senhores diretores, esses que devem ser recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A, 679 mil. E esse valor correspondeu a menos 0,74% no IRT médio da concessionária. Menciona-se ainda o ajuste financeiro proveniente do recalto do processo tarifário de 2012, de R$ 937.645,24. Isso foi o recurso que acabamos de julgar, em razão do provimento parcial concedido ao pedido de reconsideração interposto pela Bragantino contra o resultado da revisão tarifária de 2012. E a partir da publicação do Decreto 7.945, de 2013, o parágrafo 4º do artigo 4A do Decreto 7.891, de 2013, passou a vigorar com a seguinte redação, que a ANEL vai homologar os processos tarifários realizados nos 12 meses subsequentes da data de 8 de março, o montante anual do recurso da CDE a serem repassados pela Eletrobras para cobrir total ou parcialmente o resultado positivo da CVA. E, nesse processo, nós vamos cobrir esse resultado de maneira integral. Então, tendo em vista o disposto do decreto, de que a CDE poderá prover recursos para a cobertura da CVA de energia e de ESS, está sendo adotada a proposta submetida à audiência pública. Número 20, que caso ultrapasse 3%, mas isso aqui já está até superado, nós já estamos adotando integralmente esse valor. Então, a Bragantino, por meio da Carta 132, solicitou a consideração do saldo estimado de CVA de energia do mês de competência de fevereiro de 2013, referente aos CCARs por disponibilidade, para que este seja custeado com recurso da CDE nos termos do Decreto 7.945. E a proposta da concessionária contempla faturas pagas somente depois de 10 de 4 de 2013. A resolução normativa 153 de 2005 define que o saldo da CVA deve ser aquele apurado no 30º dia anterior à data do reajuste em processamento, ou seja, 10 de 4 de 2013. Entretanto, nesse caso, o pleito deve ser aceito, pois os saldos associados à competência de fevereiro de 2013 tiveram sua liquidação prorrogada por decisão desta agência, considerando que a CVA de ESS e CVA de energia tiveram saldo positivo e que, conforme mostrado na tabela 1, o efeito tarifário médio é superior a 3%, a cobertura total do saldo equivalente será de R$ 2.779.000. E aqui no gráfico a gente mostra os valores que vão ser cobertos com a subvenção da CDE, que é a CVA ESS em cargo de energia de reserva, a CDE CVA Energia Fiscalizada, CVA Energia do CCR por Disponibilidade, que totaliza R$ 2.779.000. Esse valor será repassado pela Eletrobras em parcela única em até 12 dias úteis contados à publicação da resolução homologatória do resultado desse processo tarifário e eventual diferença entre os valores de CVA Energia considerados no mês de competência em fevereiro de 2013 e os valores validados pela ANEL após a fiscalização das referidas faturas deverá ser considerada no próximo processo tarifário. E aqui a comparação do ERT proposto pela empresa e o calculado pela ANEL. A gente identifica que a empresa pleiteia 7,82% e a ANEL calcula o ERT em 5,20%. Entre as principais diferenças, senhores diretores, cabe ressaltar aqui a apuração dos valores da CVA correspondente à aquisição de energia e ao encargo do sistema, onde a Bragantino não contemplou o disposto do decreto 7.945 e isso aí praticamente responde por toda essa diferença. Sobre a subvenção da CDE, os descontos nas tarifas, a MP605 temos que nos termos do inciso 7 do artigo 13º da lei 10.438 com relação dada pela MP605 a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear os descontos incidentes sobre a tarifa aplicável aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica geradores e consumidores de fontes incentivadas, serviços de irrigação e agricultura, serviço público e dentre os outros incentivos. E conforme o artigo 3º, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora visando custear os referidos descontos tarifários ele deve ser homologado pela ANEL. E para a definição dos valores mensais a serem repassados durante o ano de 2013 utiliza-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem desconto resultantes do mesmo processo. A partir de 2014, a ANEL deverá regulamentar a metodologia para o repasse desses recursos considerando a diferença entre os valores previstos realizados. E o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Bragantino no período de 12 meses a partir de maio de 2013 até o décimo dia útil do mês subsequente é de R$ 941.885. Cabe mencionar aqui o custo de conexão com a CEMIG que a Bragantino pleiteou o componente financeiro no valor de R$ 1.934.000 a título de recuperação de pagamento realizado entre abril de 2009 até abril de 2013 sem cobertura tarifária referente ao contrato de concessão do sistema de distribuição firmado com a CEMIG. Cabe esclarecer que o pleito, por ser intempestivo, não está sendo contemplado no atual reajuste tarifário mesmo porque os resultados dos respectivos processos tarifários passados foram devidamente homologados pela ANEL e tal pleito não foi apresentado nas ocasiões devidas e tampouco constou de recursos administrativos porventura interpostos pela concessionária dentro do prazo legal e regulamentar. Além disso, a Bragantino já passou por processo de revisão tarifária em maio de 2012 ocasião em que se estabeleceu o equilíbrio econômico e financeiro de sua concessão. E por último, senhores diretores, a Bragantino encontra-se nessa data inadimplente com suas obrigações intrasetoriais o que constitui fato impeditivo para o reajuste de seus níveis de tarifa à vista do que dispõe o artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993. Entretanto, essa concessionária permanece sob intervenção administrativa determinada nos termos da Resolução Autorizativa nº 3.652, de 2012. Situação essa que afasta o impedimento legal previsto no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993, conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo 4º da Lei nº 12.767. Então, para todos os efeitos, diante da intervenção federal feita na Bragantino, vale as novas tarifas que vamos aprovar em breve. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.5907.2012, dígito 01, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o reajuste anual das tarifas da Bragantino a partir de 10 de maio, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 6,51%, decorrente de um IRT médio de 5,20%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, a TURG, estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de conexão de uso exclusivo com as transmissoras, aprovar o valor da previsão anual dos encargos serviço-sistema e de energia de reserva, homologar o valor mensal da CDS repassado pela Eletrobras da Bragantino, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e também homologar o valor de recurso da CDS repassado pela Eletrobras da Bragantino, de modo a custear os valores apurados da CVA, correspondente à aquisição de energia e ao encargo do serviço-sistema. É o voto. Em discussão? Não tem observação, assim, sobre o voto, mas eu vi que nos dois casos que eu relatei, que são as empresas do Grupo Rede, as duas, a exemplo dessa terceira, também tiveram problema com a qualidade do serviço. Nesse caso aqui, pelo menos que eu me lembro, em um determinado lugar do item do voto do André, fala que o DEC e o FEC tiveram uma piora de 24, mais de 24%. Está sob intervenção? Eu acho que a gente aqui sabe, os interventores estão praticamente sem recurso para ir tocando as coisas, a não ser os recursos tarifários. Digo isso que eu acho que o processo merece ser acelerado, o processo de troca de controle, porque senão essa situação tende a se agravar. Por causa dessas pequenas, que eu sou o relator da intervenção, elas nunca tiveram problema de qualidade. Agora pode ser que com essa falta de recurso para investimento, e operação e manutenção, isso tende a piorar, o pessoal resolve com um novo controle, dependendo de quem seja. Eu acho que, estou dizendo isso, é importante que no que depender da gente, eu não sei o que ainda depende da gente para a solução desse problema, talvez acelerar um pouco o ritmo. Eu sei que nem tudo depende da gente, mas no que depender, acelerar para pelo menos no caso dessas pequenas, a situação não piorar, como estou vendo nesses três casos aqui. Isso é uma preocupação relevante, Edvaldo, porque essas empresas que estão sob intervenção, falo aqui da Baragantino, elas não, até o momento, não conseguiram recursos no mercado. Então, o interventor, ele está fazendo um trabalho ali de mãos atadas, que ele está controlando as contas, entretanto, não dispõe de recursos para realizar os investimentos necessários. E isso se reflete quase que imediatamente na degradação da qualidade de energia. É o que a gente pode observar, principalmente esse grupo das pequenas, que, no caso, sobre sua relatoria na intervenção, era um grupo que não tinha, eles tinham problema econômico-financeiro, mas não tinham problema na qualidade. E a gente já começa a observar que passado praticamente um ano, a falta desse investimento em manutenção, e o próprio investimento mesmo, para atender o crescimento do mercado, já traz problemas na qualidade do serviço, e que se materializa aqui na tarifa por meio do fator Q. É importante, essa preocupação faz todo sentido, mas é importante também esclarecer que não necessariamente essa piora se deu no período de intervenção. Não, claro. Porque as empresas estão sob intervenção, se não me engano, a partir de agosto do ano passado, e essa dimensão aqui da piora, ela foi considerada no ano do passado. Não é isso? Ele fecha essa apuração e compara com o ano anterior. Então, na verdade, o período analisado, ele contempla uma boa parte da administração. Só quatro meses. Claro, mas isso não diminui a relevância e a preocupação que você coloca de que, de fato, e sabemos que o período que a intervenção deve ser no menor prazo possível, mas dentro dessa preocupação que o Edivaldo manifestou, é importante também aqui informar que tivemos, inclusive ontem, uma reunião com os interessados na transferência do controle, exatamente avaliando essa questão da cronologia para fechar esse processo. E como é sabido, tem empresas, as Roldes, no caso, a Rolde do grupo e a comercializadora, que estão sob recuperação judicial. Então, tem lá uma agenda de trabalho que é do próprio juízo responsável por essa recuperação judicial, que tem uma expectativa também de um desfecho num horizonte relativamente curto, mas temos cobrado do pessoal uma agilidade máxima nesse processo, de fechar o processo de recuperação judicial dessas duas empresas, para permitir avançar no processo de transferência de controle. Então, isso tem razão, é importante, urgente, mas a gente está monitorando junto a esses interessados esse cronograma para... E tem um horizonte relativamente curto, até porque nós sinalizamos que isso não pode continuar como foi colocado, as dificuldades de uma empresa sobre intervenção são grandes, e a gente, claro, que tem sempre a alternativa de prosseguir com o processo da própria caducidade da concessão, se não resolver isso, porque essa situação não pode continuar por um período mais longo. Bem, mas aqui com relação ao processo, eu teria aqui duas observações que me soou como incoerente lá nos itens 23 e 24, que no item 23 fala nesse valor de R$ 679 mil, que ele corresponde a 0,74% do IRT média concessionária. E já no 24, fala no valor de R$ 937, que corresponderia a 0,46% do IRT. Não pode ser, né? Ou o percentual está errado, ou o número está errado. Aí eu não sei se isso tem rebatimento no índice, ou se foi apenas alguma falha aqui na transcrição. Daí a minha preocupação. Não é? Entendeu, né? É correto, sim. Está incoerente, né? Está incoerente. Pode ser ajuste aqui com a área, mas eu acho que vou avaliar, mas acredito que seja só o valor aqui no voto, que as tarifas teriam sido calculadas de forma correta. Correta, é. Então é importante dar uma olhada, ver se confirma isso. E outra questão só também para confirmar, aí olhando na tabela, aquela que compõe lá o valor do IRT, logo no item anterior, item 11, né? Aquela tabela que faz a composição, que aqui tem um financeiro que sai do ano anterior, como ele está sendo adicionado, então eu imagino que seja um financeiro negativo, e muito grande, né? Porque ele tem um impacto aqui de 1,31. Eu não consegui identificar aqui, não sei se tem, a explicação do que seja esse financeiro tão grande que sai do ano anterior, porque como ele está adicionando o valor de 5,20, eu estou assumindo aqui que ele é um negativo, né? Então ao sair, ele, na verdade, saiu negativo, ele acaba tendo o efeito contrário de somar o IRT. Também só, importante talvez, checar se é isso mesmo, quer dizer, se ele é um financeiro do que se trata. Não sei se as pessoas que estão aí podem explicar. Se a área técnica pode já explicar de imediato? O ano passado tem um financeiro expressivo de menos 5%, decorrente de um acerto relativo às usinas Canoas 1, 2 e Salto Grande. É um acerto que tinha sido lançado nas tarifas e foi devolvido aos consumidores. Então é o Datus de G. Foi cobrado e foi devolvido o ano passado. Então esse aí está deixando de existir e causa esse impacto aí. Quer dizer, é um financeiro que foi, manteve a devolução por um período e agora ele encerrou essa devolução, então ele sai o negativo dessa devolução. Está ok. E o outro, você tem alguma informação? Do? Aqueles itens 23, 24 que eu mencionei, não sei qual é o item 23 e 24. Os componentes financeiros. Quando fala lá que um valor de 679, neutralidade dos encargos, que está 679, corresponderia a 0,76 negativo, e na sequência do item 24, fala de um valor de 937, que é aquele efeito do recalco da revisão, que corresponde a 0,46. A dúvida que eu tinha colocado é se isso aparentemente é só um... Está me parecendo que o 0,74 está incorreto, está incorporando o CVA também, sabe? Mas eu posso confirmar. Mas no cálculo, certamente, o comandante falou que está correto. Aqui é só uma menção. Acho que o 0,74 que está gravado correto. É outro número. Tá. Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da empresa elétrica Bragantina, a partir de 10 de maio de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores com ativo de 6,51%, recorrendo do IRT médio de 5,20%. Também fixar os demais encargos como relatado pelo doutor André. Próximo item. Próximo item. Próximo item.